O que é paralisia do sono? Paralisia do sono é quando uma pessoa acorda e não consegue se levantar. Ela está presa à cama, os braços não conseguem mexer e ela está presa. Por isso que o nome paralisia, o cara fica paralisado. Ele sabe que ele está entre acordado e dormindo e chama-se paralisia do sono. Nesta paralisia do sono, são fatores pipi psicológicos e fatores espirituais. Tem sucubos, tem ataques noturnos, tem espíritos que atacam, tem pesadelos, tem problemas psicológicos, tem problemas hormonais. Então, a paralisia do sono é um fenômeno que pode ser provocada por diversas outras coisas. A característica é que o cara quer acordar, sabe que está a cama ali, sabe que tal, mas não consegue. Ele quer falar, ele quer dizer alguma coisa. Jesus! Aí acorda. Isso acontece também porque alguns espíritos agarram a pessoa à noite. Tanto agarra para trás, como agarra para frente. Agarrando, o cara fica... Aí eles ficam mexendo no DNA da pessoa. A paralisia do sono acontece muitas vezes. Quando ela vem a acontecer forte, é porque ela já vem acontecendo várias vezes. Quando o terremoto é grande, é porque houve vários terremotos e o pequeno. Ah, já tive paralisia do sono, muito ruim. É ruim demais. Porque você fica paralisado. Você está vendo uma coisa ali, você sabe que está acordado, está dormindo, está dormindo, está acordado. Não sabe, fica naquele... Então, por exemplo, você nunca deve orar por quem não quer a sua oração. Eu já cometi muitos erros assim. Eu cheguei em uma igreja e o obreiro disse, pastor, evangelista, eu disse sim. Aquela irmã, ela tem um espírito. Aí eu disse, depois, nós vamos expulsar agora. Ninguém me chamou, embora eu estava na igreja. E quem era o dirigente da igreja naquele dia era eu. Então, a Rita orou, ela se manifestou, virou uma cobra. Ficou andando dentro dos bancos. Foi uma confusão muito grande. A gente ficou assustado com uma mulher aparentemente gorda, arrastando buchos, peitos no chão, como se fosse uma cobra. A gente ficou super assustado. Então, isso por ser esse demônio, deu um trabalho muito grande. A família dela, que morava vizinha, veio, ficou tudo agoniado, querendo acudir ela. Eu disse, não, ela está possessa, calma. Aí, pastor, aí depois pensaram que eu era gente que tinha mexido. Não, era o espírito que tinha nela. Aí, esse espírito que não veio atrás de mim e me agarrou de noite. E começou a morder a minha mão. E foi terrível. Aí deu a paralisia do sono. Eu queria falar, mas não conseguia falar. Entendeu? Eu sabia que estava uma cama ali. Eu estava acordado, estava dormindo. Dormindo, acordado. Meio acordado, meio dormindo. Aí apareceu minha mãe no sonho. Aí minha mãe foi, joios! Joios! Chame para o Jesus! Aí eu, jem, jem. E o bicho agarrado. Jem, jem. Jesus! Quando eu disse Jesus, aí o bicho soltou. Isso também é uma paralisia do sono, né? É. Então, isso, se acontecer muitas vezes, o problema é grave. É normal que aconteça uma vez perdida na vida de cada pessoa. Quem é espiritualista tem que se proteger durante o sono, tá? Veja aí como proteger o seu quarto, o joiço de Assis. E isso acontece dessa forma, do agarramento, o abraço da pomba gira, tal, ataque de espírito. E acontece também sexo, né? A pessoa dá uma paralisia do sono e vê um espírito e faz sexo com a pessoa. Tanto normal como sem ser normal, né? É, violento, sem ser violento. A pessoa sabe que está meio acordada e meio dormindo. Meio acordada e meio dormindo. E sabe que aquilo não é certo. Entendeu? Ah, isso aí, meu amigo, é? Isso aí é muito forte, tá? Muito forte mesmo. Devemos ter cuidado, pastor. As orações, obrigado pelo aviso. Veja aí, perigo das orações, joiço de Assis. Perigo das orações. É perigoso orar. É perigoso, porque o problema da pessoa pode sair da pessoa e pegar em você. Muitos crentes entram pelo cano, porque eles oram à força. Eu vou orar para você. O cara fala, não quero, não quero. Vou orar. Ah, não. Se a pessoa diz, não quero. Quando ela diz, não quer. Quando ela fala, quer. Antes de ver, ó. E já... Sim, senhor. Tchau. Tá entendendo? Então, quando a pessoa, né? Neide, ri, não, mas é verdade. Aconteceu comigo também. É. Quem é que já teve paralisia do sono? Como é que foi? Sonhei dando pão para leões mansos em minha sala. Como era o leão? Estava deitado, estava em pé. Os detalhes. Diga os detalhes. Para a gente falar, né? Que eu quero falar, mas eu quero os detalhes. A certidão não queimou. Só as traças que queimou e pulou em cima de mim. As traças são problemas. Espíritos, né? Nascimento é hereditário, viu? Alguém já teve paralisia do sono? Pastor, queimei o lençol ungido que estava na minha carteira. Durante anos, depois queimei o lençol ungido, veio na hora a minha cabeça. Namorado, que pode ter sido. Está muito vago para falar alguma coisa. Paz do Senhor, pastor. Eu sonhei muito com paralisia do sono. Quase toda noite. E sonho com pessoas possuídas por demônios. Olha aí, está vendo? Deixa lá, pastor. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá. Eu tive que corrigir aqui o negócio. Pronto. Como é aqui, deixa eu ver. Ok. Então, paralisia do sono. Tem alguma coisa sobre paralisia do sono? Já tive paralisia do sono, é terrível. Foi quando comecei a louvar. Aí muda a posição da cama. Pronto. Amanhã eu trago para vocês uma lista completa de como você deve agir para evitar a paralisia do sono. Podemos orar pelos parentes, pastor? Podem. Depende da legalidade. Se tem legalidade ou não. Parentes. Depende de que grau é esse parente. Uma mãe, um pai tem legalidade. Mas aí, seu primo terceiro, aí já não tem mais legalidade. Peço a sua bênção, pastor. Eu te abençoo. Luzelina Silva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Veja aí. Paralisia do sono, Jói Uso de Assis. Tá bom? Paralisia do sono, Jói Uso de Assis.